O registro da ocorrência chegou para os bombeiros às 4h45 da madrugada. O circuito de segurança de uma lanchonete registrou o momento exato do acidente em que a motociclista é atropelada por um caminhão. O caminhão passa por cima da mulher que morreu na hora. É importante lembrar que o caminhoneiro, o motorista que estava conduzindo aquele caminhão ali, ele permaneceu no local. A gente percebe que ele não tem sinais de embriaguez, pelo menos aparentemente, e está prestando todas as informações necessárias para a polícia militar que está aqui no local. E aqui a gente acompanha o estado em que a motocicleta ficou. A mulher estava parada na faixa exclusiva para motos. O semáforo estaria fechado. De repente, o caminhão que sobe à rua 10, sentido centro, passa por cima da vítima e da motocicleta. A mulher é arrastada por alguns metros. Segunda informação do condutor do caminhão, o mesmo estava vindo de Brasília, fazer uma entrega aqui em Goiânia, e não percebeu a motocicleta parada no semáforo. A partir das 23 horas até as 5 horas da manhã, não é obrigatório você parar no semáforo. Você pode, tendo os cuidados necessários, e você pode avançar o sinal nesse período. E o que, segundo indício aí, ela parou e o caminhão veio logo em seguida e acertou ela. Para preservar o local do acidente, enquanto a perícia era feita, a Polícia Militar fez o isolamento da rua 10, a partir do cruzamento das ruas 24 e 94 no setor sul. Foi feito o teste de etilômetro no condutor do caminhão e deu negativo para algo. Colaborou com a equipe que está no atendimento de ocorrência e está prestando todas as informações necessárias à equipe da Polícia Civil. Agora, a Delegacia de Crimes de Trânsito vai apurar a causa do acidente para descobrir se houve imprudência do motorista do caminhão ou até mesmo da vítima.